A resenha de hoje é sobre esse aparelhinho aqui, ó, é o Papa Bolinha, ele é muito bom pra tirar pelo de roupa, eu pesquisei muito na internet antes de comprar ele, ele foi 16 reais, eu comprei ele na Amigão, Amigão é uma loja que vende aqui no Rio, e ele é muito legal, ele leva duas pilhas aqui, ó, foi 16 reais, foi bem baratinho, duas pilhas, ó, já tão até lá dentro. E, gente, ele é um aparelhinho muito bom, nunca deu defeito, eu testei, né, quando eu cheguei, e ele é muito bom. Os pelos, gente, que a gente tira da roupa, ficam guardados aqui dentro, ó, já tem bastante pelo, ó, tá vendo? Olha o tanto de pelo de roupa, gente, que já tem aí dentro, e agora, ó, é só encaixar de volta, ele é muito bom, é assim o barulhinho que ele faz. Gente, aí aqui dentro, ó, você abre isso aqui, aí tem, dentro tem essa giletezinha, tá vendo? Essa giletezinha, ó, é o que faz tirar o pelo da roupa, e daí, essa giletezinha sai também, ela é como se fosse um refil. Só que, aqui no Rio, onde eu moro, meu marido tinha uma blusa, que tinha custado muito caro, assim, sabe? E já tava, já tava cheia de pelo, bem novinha, cheia de pelo. E aí, eu procurei esse, um vídeo na internet, de alguma coisa boa, e achei esse papo bolinha. E eu achei um preço barato, porque tem gente que compra aqueles rolinhos, rolinhos de tirar pelo de roupa, e acaba mais rápido do que esse motorzinho aqui. Então, ele é um motorzinho muito bom, recomendo pra vocês, ó, que ele é dessa marca aqui, ó, Wincy, Wincy, sei lá. Aí, gente, é muito bom, eu vou mostrar pra vocês, eu já coloquei até um casaco aqui do lado, ó, que é pra mostrar pra vocês como é que ele funciona. Aí, quando você liga, essas navalinhas começam a girar, tá vendo? Só que tem que fechar bem. E, gente, não deixa próximo a nenhuma criança, porque aí, isso aqui é muito perigoso. Eu acho perigoso, né? Aí, só leva duas pilhas e é bem econômico ele. Com relação à pilha, né, ele é bem econômico. Aí, gente, ó, vocês estão vendo aqui, né, como é que tá o estado desse casaco do meu marido. Não é tudo que eu tiro as bolinhas, não. Eu procuro deixar pra tirar mais roupa de sair e essas coisas a mais. Mas, ó, vocês estão vendo aqui, eu vou começar, ó, daqui de cima. Tá vendo, gente, ó? Já tirou bastante pelo aqui das roupas, ó. E esses pelos vão tudo pra cá, né, pra cá, pra dentro. Gente, pra mim essa parte aqui já tá boa. Vocês estão vendo aí como não tem mais nenhum pelo. E vocês viram aquela hora o estado que tava, né, gente? Então, realmente, esse papo bolinha é muito bom. Olha esse lado aqui, eu vou tirar foto do antes e depois pra me colocar de capa do vídeo. Só pra gente conferir aqui de novo, gente. Olhem aí, hein. Olhem aí como é que tá cheio de pelo. Entendeu? Esse casaco aqui, ele é muito, ele pega muito pelo. Porque eu não lavo na máquina, eu lavo... Não, eu não lavo na mão, eu lavo na máquina. Então, pega muito pelo. Vou retirar os pelinhos daqui também. E, gente, eu só tô mostrando que esse produto é uma coisa boa. Entendeu? Pardona pras pessoas que não gostam de andar com pelo na roupa. E é feio, né, gente? Ó. Tá vendo que ele já tirou? Esse negócio é muito bom, gente. Eu recomendo pra vocês aí. E na manga também tem, eu vou tirar. Ó. Tá vendo que essas giletezinhas são bem afiadas. Elas tiram tudo. Às vezes, gente, é um vestido caro que a pessoa não quer jogar fora. Não gosta de pelo. Ó, a bolinha branca. Tá vendo? Realmente, esse papo a bolinha aqui funciona. E é uma maneira econômica, né, de tirar pelo das roupas. Você pode usar aí nas roupas que vocês quiserem. Ó. Eu pesquisei muito antes de comprar isso. E eu já tenho há bastante tempo, ó. Tá vendo? Poucos pelinhos ficaram. Então, gente, é um produto de qualidade. Tá aqui ele, ó. Eu já achei de pelo. Tá vendo os pelinhos lá dentro? É muito bom. Então, fiquem com Deus, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi uma resenha, né, sobre esse produtinho que é muito bom. Um beijão no coração de cada um. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Se inscreva pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. Que eu posto muitos vídeos legais. Vídeos interativos, né. E vídeos também pra ajudar vocês aí. Então, esse é mais um vídeo desse. Deixa o like pra mim também, gente. Pra ajudar o canal. E olha. Um novo casaco, né, gente. Dessa parte aqui, ó. Não vou tirar não. Porque senão, meu Deus, vai comer uma pilha todinha. Até eu tirar tudo. Mas pelo menos das partes pretas, né, gente. Que é mais feio. Eu vou tirar. Aí, esse foi o vídeo de hoje. Tá bom, gente? Fiquem...